Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí galerinha, aqui quem fala... é quem? É o Cauê E galera hoje estamos aqui minha família com a volta de vídeos De... Baixa case... ah não O que? Ah, não, 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 amor, 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 aqui não fala, não fala o vídeo assim não A galera vai, vai achar que é verdade, amor Mas, Cauê... Você tá sem skin, eu queria ver muito seus olhos, sério Olha pros meus olhos aqui Tá azul, é igual do Steve E galera, como eu falei, estamos voltando a trazer vídeos aqui no canal Eu estava com muita, mas muita, mas sério, eu quero um abraço pra vocês, por favor, me dá um abraço Cadê a galera? Me dá um abraço, ô seu safado Eu sei que você tá... Me dá um abraço, aí, tá bom Abraço até lá aí, obrigado Ah, eu sei que você tava com saudade, eu também E minha família, hoje estamos aqui para gravar num mapa de puzzles, né, de desafios Só que um desafio... Tem umas interrogações voando aqui, ó Então, são desafios diferenciados Vocês já vão descobrir, eu não vou falar São desafios... Eu tô com medo Fala pra mim, Cauê Fala pra mim Ai, eu vou falar no seu ouvido, vem cá, vem cá, vem cá É, é... Vem cá, vem, gente É, secreto Não posso falar Ah, tá bom Não posso falar, amor O mapa pediu pra eu não falar Eu vou matar É... Então vamos lá, galera Já vamos começar o mapa E se você quiser mais vídeos com a Moncase Vamos tentar chegar a 10 mil gosteis, hein Será que a gente consegue? Eu vou até olhar com essa cara de noob 10 mil gostei 10 mil 10... Aperta aí, aperta Aperta Tá bom, se você conseguiu apertar em menos de 5 segundos Pode comentar que eu quero também saber se foi rápido Tá, bom Beleza Estamos aqui no... Ixi, tem um... Ah, não, é pra voltar pro menu Ok Temos aqui um novo mundo Temos... Aqui... Nossa, tem um monte de stone aqui do lado Eu tô até... Tem muitas... Tem muitos pressões de play Que eu tô com muito medo de quicar É, então... Será que é? Ah, eu acho que é os puzzles já Ah, peraí, tem uma coisa escrita Peraí, 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 peraí Olha aqui Novo mundo Começando Tá ficando legal Que mundo legal Ah, eu acho que a gente... É, a gente tem que ir nesse novo mundo aqui, ó Clica aqui Cheia de madeira Pronto, pronto Vem cá, vem cá no novo mundo Esse é o primeiro puzzle Ah, sério? Novo mundo Que da hora Ah, vaquinha Ah, vaquinha Oi, oi, Salomé Tudo bem, hein? Quem conhece, vaquinha, Salomé? Você tem que estar no Game Mode 2, Calor Ah, tem que estar no Game Mode 2? Vou botar, então Game Mode 2 Pronto Agora tá certo? Tá certo Tá, beleza O que a gente tem que encontrar aqui? É um puzzle A gente tem que encontrar ou algum... E será? Eu acho que deve encontrar algum... Algum botão, né? É botão? É falha de baixo Eu achei um baú Você achou um baú? Cadê? Tem uma esponja Tem uma esponja? Coloque um bloco de diamante Oxi Um bloco de diamante? Tá aqui, ó Ó, tô Pega aí Tá, tá cá aí Tá, galera, hein? Eu não consigo Ah, então se pegou, você tem que colocar Então tem que colocar no bloco de diamante Será que... Olha só Place no level select Ou seja, a gente tem que voltar Pra colocar no bloco de diamante isso aqui Tá, e como é que a gente volta? Com isso aqui Tá, não Bota na água aí Tenta ver se consegue colocar Ah Oh Ah, é aqui Entendi Cadê o bloco de diamante? Aqui, ó Tem que botar aqui, mun Pra passar a energia Ah, não, véi Não, bate aqui Não, bate Aí, boa, galera Deixa eu até colocar Deixa eu tirar o chat aqui Porque, mano, vai ficar toda hora Pronto Agora fica mais bonito Seguinte, galera Já conseguimos o primeiro Level, né? Bem fácil E agora a gente vai pra o segundo Level Se chama Começando Agora Começando Agora Agora começou mesmo Então, beleza Temos aqui uma vila E temos... Ah, procura um baú, hein? A gente tem que achar baú, né? Botão, não Tá, isso aqui, tá Ele... Tá, temos que... Ah... Ah... Eu acho que eu já peguei, Brasil Não, não, não A gente pula na plantação, ó, Cauê Não, não Pode ensinar, galera, hein? Ó, previsão Pula na plantação A gente pega dez sementes Pula na plantação Quebra aí Tá Quebra Ixi, mas eu não sei se eu vou... Nossa, eu não sei se eu vou conseguir tacar Oxi Eu voltei Resetou as sementes Ah Oxi Pera aí, você pegou aí? Eu peguei algumas Tá, não Pega aí, pega aí Ai, caraca Bom, seguinte, galera Eu vou tentar entrar na casa aqui Porque eu não sei o que tem nessa casa ainda Aí a gente faz o que com as sementes, Cauê? Não É, a gente troca com o village, não é? Exatamente Eu vou até deixar você trocar Ah não Eu não sei se você vai conseguir tacar Ah Não Que isso, cadê? Minha mão Ah, então, não Tenta você, tenta você Ah, ok Vamos trocar com o village Pam, 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 pam Picareta Ah, picareta você... Ah, eu consegui pegar a picareta Agora a gente vai ter que quebrar Eu acho que aqui embaixo, né? Com certeza O que tem pra quebrar? Pode quebrar aí Tá, aqui tá falando... É, aqui não tá falando nada pra gente... Ah, pedra. Pode ser quebrado pedra. Pedra normal? Então desce aí no negócio. É combustível. Isso aí é combustível. Você tem que achar pedra. Tá. Vai até botar time set daí aqui. Que agonia desse dia. Vai, Cauê. Não, mas não tem pedra aqui, não. Não tem pedra aqui, não. Pedra lisa. Oh, oh, tem, tem. Ai, meu Deus. Desculpa. Ai, desculpa. Achei, bom. Achei. Uhul. Tá, eu vou... Não, na verdade eu vou dar a volta aqui. Eu vou voltar pro level. Como é que eu volto pro level? Ok. Oxi. Tem que clicar no trilho. Ué, clique aí, não foi? Tenta você voltar. Voltei. Eita. Tem que dropar. Ah, tem que dropar, ok. Pera aí que eu tô subindo aqui, eu vou dropar. Ai. Tá, tá. Oxi. Não tô voltando, muu. Não, eu não quero que eu volte, muu. Ah, voltei. Pronto, voltei. Obrigado. Aí você conta aqui, ó. Tá, beleza, galera. Level 2. E antes de começar o terceiro, eu quero falar uma coisa, galerinha. Se você não sabe, já está vendendo em todas as lojas o boneco do Baixa Memória, galera. Então tá aparecendo na tela aí pra vocês verem como é que é o boneco. É bem legal. E, cara, vai lá. Tenta, tenta, tenta comprar porque vai ser muito divertido. Eu comprei. Eu comprei. Cara, eu vou te falar por quê. Vou te falar por quê. Porque o boneco é bonito, dá pra você dormir com ele igual eu faço, né? Eu faço. E outra coisa, eu vou ter que falar uma coisa que isso é bem legal de eu falar porque é o seguinte, o boneco tá em edição limitada. Então tem poucos vendendo ainda. Então você tem que ser rápido porque senão acaba. Se eu não me engano, já teve uma cidade que, se eu não me engano, foi Nordeste. Já acabou, já. Foi na primeira semana, já acabou. E eu comprei, Cauê. Foi você que comprou, Mum? Então você acabou. Ó aí, Mum, tá vendo? Tá um com a Mum, galera. Então, vai lá. Compra nas melhores lojas. Vai estar daqui a pouco na Rehap, na... Vai estar praticamente em shopping e já tá vendendo. Então, compra aqui a edição limitada. Vai lá. Se você comprar, depois manda a foto pra gente que eu vou adorar ver que você está com o bonequinho do Baixa Memória. Beleza? Bora continuar aqui que a gente tem mais um puzzle para fazer. Agora, Mumzinha... Você tá começando a ficar bom. Você tá começando a ficar bom. Vamos lá. Ixi, o que é isso? Rô. Rô. Uma mansão aqui, pode ser... Caraca, você tá rapidona. Beleza. É verdade. Eu não tô com... Tá, ok. Essa mansão é muito bedrosa. Ai, caraca, velho. Ó, lado esquerdo e lado direito. Tem um banheirão. Tá, lado direito eu quero ir. Dá licença. Para de olhar minha... Opa, meu quarto. Opa, ó. Caraca. Tem um baúzinho secreto. Ah, não, velho. Esses caras... Ah, esses caras estão tirando eu, Mumkês. Que o Cauê baixa a memória, velho. Aqui eu acho tudo. Já foi. Pronto. Voltamos. Agora eu vou botar aqui e... Boa. Galera, vamos para o último daqui, que é o... Que mundo legal. Que mundo legal. Bora ir nele. Pronto, foi. Tá. Mundo legal aqui. Ah... Ai, meu Deus do céu. Que que é isso, velho? Que que é isso? Tá. Tem alguma coisa aqui? Olha ele de ventinho. Não, tá... Ah, o baú tá trancado. Ah, tá. Dá pra abrir... Ah, tem um negócio aqui. Oi? O que? É isso aqui. Ih, será que dá pra entrar aqui, ó? Não. Não dá não, já tentei. O que é que é? Mas olha o teto, como ele é diferente. Será que tem baú aqui no teto? Não. Tá. Será que tem baú aqui? Não. Beleza. Achei. Que isso, aonde? Atrás da casa, Cauê. Vem cá, pega. Que isso, ó. Olha o que o porco tá fazendo com a alvelha. Aqui, atrás da casa. Cadê? Atrás da casa? Ah, mas tá muito fácil, cara. Você é louco. Pode voltar aí. Tá muito óbvio isso, né? Que isso, eu não... Algumas vezes eu volto com você, algumas vezes... Ah, agora eu voltei. Boa. Beleza. Galera, estamos quase... Nossa, velho. Tá muito fácil. Que isso, meu? Aê. Aê, ó. Ó. Que isso? Acabamos isso aqui, ó. É o início de tudo. Pronto, galera. Conseguimos fazer o mais fácil. Agora vamos paletar pra dois. Minha própria casa. Ai, bora lá, né? Que que... Que que tá aparecendo aí? Deixa eu ver. Na nossa casa, Cauê. Nossa própria casa. Nossa própria casa? Vamos lá, vai. Ó. A gente tá aqui na nossa própria casa. Nossa, tá cheio de pau aqui. Achei. Que isso? Sério? Perdão. Ah, velho. Ó. Mano. Deixa ali, ó. Pelo menos o cenário, mano. Por favor. É isso que eu tô fazendo também, né? Porque, pô. Que isso, velho. Acabou fácil. Os caras demoram tanto pra fazer esse cenário pra gente achar em 5 segundos. Tá, pode ir. Pode. Vamos voltar aí. Deixa eu... Deixa eu dar back aqui. Ah, tem que tacar, né? Eu nunca taco. Na real que... Ixi, não foi. Dá... Aí, pronto. Acho que a mão tem que me dar ATP todas as vezes. Porque acho que só um consegue dar. Tá, beleza. Vamos lá. Aqui, ó. Lado esquerdo. Beleza. Agora a gente vai no... Cheio de madeira. Cheio de madeira. Bora lá. Vamos ver como é que é esse cheio de madeira. Ah, o que que é isso? Que isso? Que doido. Olha essa placa. Ah, boa. Foi. Olha essas placas. Olha essas placas. Que isso? Uxi. Cheio de zero. Será que é um significado? É um puzzle, Cauê? Pensa comigo. É um puzzle. É. É. Isso faz algum sentido que a gente vai descobrir. Tá. Então eu vou pra outra placa aqui, ó. Tá. Provavelmente vai estar dentro de alguma dessas casas, né? O baú. A gente espera, né? Ó. Não tá aqui, não. Cauê, não tá aqui. Achei. Tá nessa casa? Aqui. Na casa. Mas, mas, mas... Eu não entendi. Nem eu. Algumas vezes eu acho que eles estão trolando a gente. Ou, sei lá, a gente descobriu... Que difícil. Que que é difícil, né? Tá muito fácil, cara. Aqui, ó. Pronto. Vamos agora para o... É mansão? Eu acho que é mansão, será? Não. O que que é mansão? É mansão. É mansão. A gente espera que é mansão, né? Tá, beleza. Vamos ver aqui. Opa, ó. Olha essa casa. Que mansão mesmo. Uh, louco, meu. É uma mansão mesmo, hein? Caraca, olha isso. Tá, beleza. O que que é esse... Opa, vamos pra cá. Temos um baú aqui. Então, não tem nada dentro desse baú, safado. É geladeira. Achei! Que isso, a Moon 15 acha tudo. Olha, olha o que eu achei, olha o que eu achei. Deixa eu te mandar. Olha aqui, vem cá. Peraí que eu achei uma piscina aqui, ó. Eu tô tentando ver dentro da piscina. Meu Deus! Eu tô aqui de boassa. Ô, que susto, hein? Olha isso aqui. Peraí, peraí. Ó, eu achei o que eu achei. Olha o que veio pra mim. Pega aqui. Não dá pra pegar. Pega aí. Aí, ó. Atrás. Nope. Ah, é troll. Que safado. Me trollou bonita, jurando que eu já tinha achado. Peraí, não. Não, não é aqui, não. É. Tá. Atrás da casa, aparentemente, não está. Caraca, velho. Oxe, esse a gente tava reclamando. Olha o que deu, hein? Olha o que deu. Tá vendo? Fomos reclamar que tava muito fácil. Os puzzles agora, eles complicaram pra caramba, né? Eu tô procurando aqui. Eu tô olhando no cantinho, os que você talvez não tenha olhado. Opa! Opa. Oxi. Ô, será que se a gente clipear várias vezes, vai chegar uma hora que vai vir? O certo? Ah, ahá. Ah, ahá. Eu peguei primeiro, hein, meu robô. Pode botar lá, pode botar lá. Meu Deus. Sabia que era isso. Peraí, deixa eu... Vai, pode, pode... Ah, pode voltar e me dá boa. Aí, já botou? Botei ali, ó. Não, não. Eu botei no errado? Ó, esse daqui, ó. Não, mas eu botei nesse. Não, mas esse daqui já foi. Mas eu não tenho mais... Mum. 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 Eu ajudo pra você que eu botei aqui. Vê se você tá com algum esponja no seu inventário. Não. Calma. Calma, vou voltar pra lá. Calma, Mum. Calma. Ai, meu Deus do céu. É sempre a Mumquês. Ai, meu Deus. É, não tá mais aqui. É, Mum. A gente perdeu. É, galera. Boa. A gente conseguiu aqui, né? É, pegar no game mod, né? Infelizmente. Mentira. Eu escutei. Opa, opa. Eu fiz mapa. Tá bom. Não, a gente pegou no game mod porque a gente tinha perdido. Aí é mais fácil. Então... Mentira. Foi tudo fruto do meu esforço, pessoal. Aí que tá. Galera, galera. Olha a cara da Mumquês. Para de mentir pra galera. A galera tá vendo. A galera tá vendo. Tá bom. A gente perdeu. Foi culpa nossa. Tá bom. Vamos continuar, vai. O que que é... Querem dizer. É tipo ficando tonto. Como assim ficando tonto? Ih, eu não gosto de ficar tonto. Ou confuso. Alguma coisa... Ah, eu acho que é... Eu acho que é... Não entre em palavra. Eu vou entrar na lava, hein? Sempre que alguém fala não entre em palavra, a gente faz justamente o que a gente não quer. Eu queria tentar. Geralmente quando as pessoas falam não faça isso, eu vou e faço. Porque... É. Eu também queria fazer isso. É porque sempre é muito bom, né? Aham. Ó, galera. Só pra falar. Só pra falar. E eu... Eu acredito que seja um labirinto aqui. Eu acredito só. Achei. Que isso, mum? Mas onde você tá? Pera aí. Deixa eu ir aí só pra ver também. Eu tava no teto. Tava no teto? Que isso? Caraca, mum. Mano, a mum é... Não, não, não. Sério. Ô, mum. Eu sou o melhor achador de coisas. Você sabe que eu cheiro... Pode voltar lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Cheiro aqui, homo. Maldição. O meu rola umas maldições aqui. Por quê? Como é que é uma maldição? Não sei, do nada. Ah, tá. Foi. Ué, cadê as esponjas? Tá aqui, ó. Tá na minha mão. Ah, tá. Pensei que as esponjas tinham sumido daqui, ó. Ó, passamos. Agora estamos... Você está confuso, basicamente, né? Você já está confuso. Ai, papai! Que susto! Meu, que susto, velho. Sério, me deu um pouco de susto agora, mas... Foi rapidamente, tá? Vai, agora é um parkour. Ixi. Ah, parkour é... Ele está falando que você pode... É, cair... É, mum. Você que é melhor no inglês. Alguma coisa de cair, você precisa fazer o parkour lá embaixo. Você faz a escolha. Eu não estou vendo isso. Eu já estou recendo. Ah, tá. Eu acho que eu entendi. Tá, tá. Eu entendi. Você pode fazer por cima. É, tipo, eu tenho que fazer escolher por cima e por baixo. Mas como é que eu vou pôr? Eu não sei. Eu estou descendo aqui. Vai pelo outro lado, então. Não, não tem como eu ir para o outro lado. Essa é a verdade. Vai morrer também. Já caiu aí? Não, estou vivasso aqui descendo. Calma, calma que eu perdi o meu aqui. Você é louco. Tá, não. Tá, des. Aí, pronto. Ai, caraca. Ai, quase que eu caio. Beleza. Tá, mum. Estou aqui. Ai, mum. Estou te esperando. Estou descendo. Calma, você é péssimo nisso. Eu vou... Calma, é mum case, então. Vem comigo, vem comigo. É isso que eu ia falar. Eu ia dar um tepezinho. Vem comigo, vem comigo. Ainda bem que você deu. Vou te ensinar. Ai, papai. Ai, papai, papai, papai. Ai, estou caindo. Estou caindo alto. Tá, não. Mas é que o cara é mito. Que? Não. Calma, se a gente cair lá embaixo é slime. É, eu sei. Eu percebi isso agora. Tá, só tem... Ah, tá. Agora, pronto. Já peguei. Pode ir. Tem que voltar, não. Na verdade, a gente volta com, né? Ah, é verdade. Ah, tá. Eu sei que tinha mito de novo. Oh, que susto. Hashtag... Hashtag Moon Noob. É isso, né? Nem começa, nem começa. Não, não, nem vou começar, nem. Galera, não é pra botar nos comentários Moon Noob, tá? Não é pra colocar. Não é, galera. Por favor, não faça isso. Não. Você acha? Tá bom. Vai, o que que é que... Minerando diamantes. Minerando diamante. Minerando diamante. É, não, não. Esse é um labirinto. Ele mentiu pra gente, né? É um labirinto, Cauê. Onde será que é o final? Não é aqui? É que... Vamos ver quem acha primeiro isso aqui. Vamos ver quem acha. Galera, quem acha que eu vou achar primeiro, bota nos comentários. Eu acho que eu vou achar. Não, sem certeza não é você. Quantas eu já achei aqui? Não, mas o que? O que importa é agora. A galera... Ih, ferrou. Ah, pessoal, comenta aí se vocês acham que eu vou achar. Já era. Não, quem vai descobrir. Eu já tô ligado. Aí, ela tá no mesmo lugar aqui, ó. Nossa, ela vai descobrir. Ela vai. Achei. Achou? Ah, velho. Ah, na sua cara, Cauê. Eu tô chorando. Mas é meu choro. Vai, pode vir. Galera, quem votou na Moon Kids ganhou. Infelizmente. Mas calma. Você ganhou... Não, não. Olha aqui no meu olho. Olha aqui no meu olho. O jogo só acaba quando acaba. Então vamos lá. Obrigado. Eu nem li. Tá ficando gelado aí. Tá ficando gelado aqui o nome desse mapa. Ih, caraca. Não, pera aí. Parece o mesmo. Não, será que a gente trono certo? Acho que a gente trono certo. Não. A gente trono certo, porque isso tá mais difícil, né? Será? Não, acho que não é esse não, Moon. É esse? Acho que é. É esse, é esse. É esse. Mas é um labirintão agora. Bom, agora é o round 2 do Cauê, né? Tá ligado, né, ganha? Por que você tá me seguindo, Moon? Tô te seguindo, não. Cauê. Nossa. Aí, tá. Não sabe você, mas sou formada em achar voto. Ah, não. Já era, véi. Ah, eu fui pra um lugar que totalmente não é. Já era. Também. Deixa eu falar, eu também não fui. Bom, eu tenho certeza que você vai ganhar, Moon. Infelizmente. Não, talvez não. Você acha? Talvez não. Achei. Aí, galera. Tá vendo? Quem votou de novo na Moon Case ganhou. Eu tô com raiva de mim agora, sério. Eu tô com muita raiva de mim. Vai, Cauê. Cadê você? Não, dá TP aí, que eu nem achei mais. Pode voltar. O link do vídeo, agora você volta. Bota aí. Ah, você botou? Tá no chão? Não fiz bosta. Pode voltar. Eu não tenho como voltar. Não consigo voltar. Bom, eu preciso de você. Eu joguei no chão esse negócio. Não consigo voltar. Bom, galera. A gente teve que... Fiz mágica. Descobrir, né? Mágica. A gente teve que descobrir o aqui. Mágica. Aê. E agora? Falta exatamente... Falta aqui? Falta dois. Não, faltam vários. Só que a gente vai fazer o seguinte. Pessoal, eu vou deixar pro próximo episódio. Caso vocês querem que a gente termine. Olha os nomes desse negócio. Só, tá ficando frio. Tá ficando frio. Porque é a biblioteca. Aí Endertrap. Aí um labirinto. Labirinto sem fim. Não, ainda tem muito. Não tem muito. Galera, então se vocês quiserem que a gente continue com esse mapa... Eu vou lá. Eu vou lá. É porque eu não sei se a galera quer, né? Vai que a galera não quer, mano. Se a galera não quiser, a gente não... Então vai depender tudo de vocês. Eu quero ver o final. Dá o like, pessoal. Eu quero ver o final. Eu quero ver o final. Então divulga... Vamos ver o seguinte. Gente, se você quiser que esse mapa volte, né? O próximo episódio pra gente terminar ele e ver o que que tem no final. Vai que tem um mega puzzle de todos. É, se você quiser ver esse mega puzzle, deixa o gostei e divulga pra três amigos seus. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar divulgar esse vídeo pra três amigos. Chega lá na escola e fala assim... Maninho, você conhece o canal do Baixo Memória? O canal do Baixo é o canal do Brasil. Não, porque a gente tá legal. Tá bom. Não, não é o melhor canal do Brasil. Mas a gente tenta ser o melhor do canal do Brasil. Um dia a gente consegue, eu acho. Não, a gente vai conseguir. Prometo, prometo. Consegue. Confia. Confia. Olha na minha cara. A gente vai conseguir. Então é isso. Muito obrigado, família. Amo vocês de coração. Fiquem com Deus. E é isso. Um abraço. Falou. Conheça o canal da Monquise.